Mulher, esse final de semana tu vai pra onde? Sei lá, mulher! Os mim estava chamando a gente pra ir olhar no evento de motocross que vai ter! Bora? Vou nada, mulher! Eu volto o moquinho dos ouvidos! É muita zoada! Bebe! Não gosto não! Sim, é! Aí quer dizer que os parada da audição não faz zoada, né? E você ama! E pró, que tão? Faz o ano, mas dá pra dançar Falar em dançar Eu acho que eu vou domingo lá pra praça Dançar fit dance Bora, vamos no passinho Bora, mulher Já sei mais Como é que é? Assim, mulher Eu tô muito boa no fit dance Mulher, tu parece um robô descendo Toda dura Toda dura é seu furico, viu, Kenka? Aí quer dizer que você não gosta, né? De toda dura Adoro Mas, mulher, sério Eu acho que eu vou também começar a dançar Pra não ser emagreço Olha aí, meu bucho, mulher Olha aí, mulher Vixe, mulher do buchão Tu tá grávida, é? Quem é que tá grávida? Hein? Ninguém, mãe Ninguém Ninguém, Kátia? E esse barrigão aí? É comida, mãe Olha aqui, Kátia Eu espero que você não tenha me dado esse desgosto Viu? Porque o que eu mais pedia pra você, Kátia Era pra ter juízo Viu? Aí já tá aí agora Tu grávida E não sabe nem quem é o pai Quem é o pai Esse menino, Kátia? Meu Deus do céu Ô mãe Eu não estou buchuda Como é que eu tô grávida Se eu sou virgem Ó Eu só não vou dar uma sorra agora Porque você pode mesmo estar grávida E perder esse menino Viu? Vai, meu Deus do céu Olha aqui, Kátia Eu vou só tomar um banho aqui Bem ligeirinho E a gente vai agora no médico Pra saber se você não é grávida mesmo Viu? Viu já! Pronto Me lasquei agora Mulher, relax Vai dar certo, viu? Mas me diga uma coisa Tu ficou recentemente com alguém E não sou proteção? Claro que não, mulher Tá louca, é? Eu não jogo descalço Mas se bem que às vezes pode furar, né? Verdade Mas vai dar certo, amiga, viu? Eu vou pegar o veículo pra casa Ah, não vai não Tu vai mais eu pra esse médico Vai aqui, depositivo Aí se eu desmaiar Você me segura, amiga Não, tu vai mais eu Tá bom, mulher Eu vou Pronto Tô pronta Vamos Vestido bem ou rápido, hein, mãe? Tem que ser rápido mesmo, a via Bora Cadê Ketley? Ô, Kátia, eu não quero conversa não, Kátia Viu? Ketley, tá na hora de reforço Pé subir aí, vamos logo, a via Eu vou pedir, mulher Ó, a Jéssica vai com a gente, viu? Tá certo, Kátia Parece que nasceu pregar essas duas Ô, demora, viu? Por mim, pode demorar é mais É o quê, Kátia? Nada não, mãe Dona Jacinta? Sou eu A senhora é a próxima, pode me acompanhar Vamos Opa, boa tarde Então, no que posso lhe ajudar? Eu queria fazer um exame de gravidez Pra saber se minha filha tá grávida Pronto Eu vou só precisar fazer aqui um exame de sangue bem rápido Pra gente utilizar, certo? Vou só precisar aqui recolher o amostra do seu sangue Tá ok? Ai, meu Deus Botei uma agulha Prontinho Pronto Eu vou só aqui no laboratório pegar o resultado, certo? Volto já, fique à vontade Tá certo Olha aqui, Kátia Se você tiver mesmo grávida Depois que esse menino nascer Tu pode arrumar um emprego E viver sua vida, viu? Ô mãe, eu conheço muito bem a senhora, viu? No dia que a senhora ganhar um netinho Vai ficar dois dias de beleza Opa, voltei Não falei que era rapidinho? É, então Quando foi a última vez que você fez relações sexuais? Como assim, relações? Eu não faço essas coisas não, menino Eu sou moça Sério? Mas no exame aqui mostra que você não é mais virgem Ah, tá errado isso aí, viu? Tá errado Esse exame aí foi trocado Ai, minha pressão, meu Deus Não, não foi trocado não Ah, foi sim E o senhor pode ir lá novamente olhar Se esse exame aí foi trocado ou não Porque senão eu vou processar esse hospital Pode ir de novo lá olhar Calma, calma Eu vou lá de novo Mas eu vou sabendo que esse exame aqui é o certo, ok? Volto já Ai, meu Deus A pessoa passa nove meses com o fim da barriga Pra quando ele crescer Tá desgosto com a mãe Ô mãe, mulherzinha, calme Eu vou pegar uma água pra senhora, viu? Viu já Oi, Cátia Mulher, me ajude, pelo amor de Deus O médico passou aí agora com os exames Deu um jeito de tomar a pasta dele Pra ele não mostrar os resultados à mãe Mulher, como é que eu tomo isso do médico? Sei lá, mulher, deu um jeito Me ajude, pelo amor de Deus Eu confio em você, tá, amiga? Tchau E agora, meu Deus O que é que eu faço? Entra bem, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau